E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel Falando diretamente de São José do Rio Preto E o Faísca Hahaha, galera Ó, tá vendo aqui no retrovisor essa moto? Dá pra ver, né? É o batedor Hahaha, é o Igor Nós estamos dando um rolezinho Nós vamos fazer o rolê das concessionárias Na verdade, nós estamos indo lá na Triumph, né? Bater um papo com os amigos Fazer aquele cafezinho da manhã Beleza, galera? E é isso Vê as novidades Beleza? E vai ser muito legal Então a gente vai fazer esse rolê E é isso aí Olha lá, ó Eu peguei um caminho diferente Só pro Igor ficar bravo comigo Ele vai falar Mané, você pegou o caminho mais longe pra ir pra Triumph Pois é, eu queria andar de moto Hahaha Ai, gente boa É isso aí, ó Vamos rodar a nossa vinheta, turma Roda aí a vinheta, galera Shhh É isso aí, galera Voltei Olha aqui, ó Nosso caminhozinho, ó Eu gosto de vir por aqui Por causa desse Desses matos, né? Dessas árvores Aqui é o linhão, pessoal Ó, o linhão Beleza? Aqui Eu vou praticamente parar lá na Avenida Juscelino Com biché Que se for reto Ixi É uma boa pernada a pé Mas de moto é rapidinho Hahaha Ai, ai Eu preciso voltar na bike, galera Na bike Pra fazer exercício Eu tô muito sedentário, pessoal Meu único exercício ultimamente Tá sendo aqui, ó Botão de ignição da moto Hahaha Esse é o único exercício que eu tô fazendo Não pode É isso aí, galera Não podemos ser sedentários Vou voltar pra bike Bom Rolêzinho, né? Aqui, ó 60 por hora Radarzinho de 60 por hora Já ligaram, ó Quer ver, ó? Ó Vamos ver quantos quilômetros que eu tô Ó, não ligaram ainda Eu achei que tava ligado É isso aí, galera Pessoal Essa moto Ela tem Uma Assim Ela desliza no asfalto, pessoal É tão gostoso andar de intercept Ó o Igor, ó Ó o Igor Colocou o escapamento Né? Esportivo Tirou o escapamento da Vulca Aí, ó Ficou bacana O batedor agora Tá estiloso, hein, pessoal A Vulca S dele Catenebra Tirou a bolha Tirou a bolha Ê, gente boa, hein? O legal dessas motos é isso Você vai mudando ela Vai fazendo do jeito que você quer É tudo por... Você vai... Dependendo da época que você coloca Né? A bolha Ah, entendi Ah, entendi Aí, galera, ó Escapamento Não bate mais embaixo, né? Não bate mais embaixo Porque a Vulca tem Ela tem um problema crônico Com o escapamento original Bate embaixo, pessoal Você tem que tomar cuidado A hora que você passa Nas vales Nas lombadas, né? Tem que tomar cuidado É, ficou bonita a moto Ficou legal Ah, a gente tá falando De fazer esporte Aí, o rapaz Tá esportivo hoje, galera Pessoal, o semáforo demora tanto Daqui um pouquinho Eu vou... Ô, abriu Só porque eu falei, turma Abriu Olha lá, ó Olha o somzinho, ó Tá vendo? É isso aí Pessoal, como eu tava dizendo, né? A Interceptor Ela desliza, pessoal Você dá a mão aqui no acelerador Ela pega já No momento que você começa a acelerar Ela já vai te dando um empuxo Já dá aquele empuxo E dependendo da mão que você der Ela te joga até um pouquinho pra trás Tem 47 cavalos, pessoal É muito boa essa moto aqui Muito boa mesmo É uma moto gostosa De você andar na cidade De você viajar A Interceptor É uma moto fantástica E se você quiser Vou pôr aqui o telefone Dos lados lá da Royal Winfield Lá de Ribeirão Você pode falar com a Tainá Ela vai falar com você Sobre a moto Valores Financiamento Né? Se você tem alguma moto Você quer dar um negócio Ela vê pra você Ela te ajuda bastante Nessa questão aí Ela e o João Paulo Tem os dois Duas pessoas Que vão te ajudar Se você quiser ter uma Qualquer moto da Royal, né? A gente tá falando da Interceptor Mas qualquer moto da Royal Beleza? É isso aí, galera É isso aí Ó, tamo indo lá pra Triumph Pegando um caminhãozinho Gostoso Ventinho na cara É muito bom, pessoal É muito bom Vamos passear Vamos nos alegrar, galera Beleza? E se você quiser, né? É... Adquirir uma moto Através de consórcio Se você tem esse Esse desejo Eu vou colocar aqui em cima Um link www.minhamotozero.com.br Você acessa essa página No canto superior Tem um cadastrinho Você manda cinco perguntas São cinco perguntas Uma delas é Qual é o seu sonho? Você põe ali e manda Alguém do Ancora Consórcio Vai falar com você, beleza? Vai te explicar tudo As facilidades que eles estão tendo Beleza? E aí você vai ficar por dentro E aí você toma a tua decisão Tá bom? É isso aí, galera Agora, voltando 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 Tô aqui com o Igor Nós estamos indo lá pra Triumph Aqui, pessoal É um lugar gostoso pra caminhada Aqui nós estamos na Avenida Juscelino Kubitschek Isso aqui tem uma extensão Se você for pegar essa extensão Que vai Depois que volta Até o fim É mais de hora andando É mais de horas andando E é gostoso Então você vem aqui tipo Cinco e meia da manhã Quando é umas oito horas Você percorreu tudo já É isso aí, galera É isso aí Muito bacana, né? Tá com os amigos Tá aqui um pouquinho Eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Eu Faísca Faísca E eu Batedor Tenebra Tenebra e batedor É isso aí, pessoal Estamos indo lá na Triumph Lá é gostoso de sábado Todo sábado, pessoal Eu tô aqui na Triumph A partir das nove e meia Dez horas eu já tô aqui E aí vocês Quem quiser vir pra cá Pra tomar um café Bater um papo É só chegar junto Nós vamos estar aqui Galera Galera Vocês estão vendo o asfalto De Rio Preto, né? É um tapete É um tapete Pô, ficou bonita a moto do Igor, hein? Olha isso Ficou bonito mesmo Ficou joia, pessoal A Vulca, ela é bonita, né? A Vulca é essa Ela é estilosa É uma moto muito estilosa Por isso que o pessoal gosta da Vulca Por causa disso Ela tem esse aspecto, né? O visual da moto Agrada, né? Os caras é muito bom Da Cavazaki Nessa parte de design Né? O design da moto É fantástico E se de um inscrito Ou algum visitante Entrou no meu canal Pra reclamar Porque eu falei designer E não designer Na verdade Eu sempre falo design Design, né? O dia que eu falei designer Foi um Um Lápis Mas Isso aí é uma questão Tão mínima, pessoal Tão ínfima Eu dei risada, né? Mas achei legal Dele ter Puxado a minha orelha Mas Tá valendo Tá valendo, turma Tá valendo Então, olha o design da moto, pessoal Esse Vulcan S O S É de Sportster Beleza? Quem não sabe É uma moto Ela foi feita Pro público jovem Como eu De 53 anos É isso aí Estamos chegando Na Na Thrive Aqui Daqui um pouco A galera Começa a chegar Né? Nossos amigos E é isso aí A gente bate papo Conversa É isso aí, galera Então, ó Nosso videozinho Já tá ficando grande Esse aqui é o nosso Rolê de sábado, né? Onde a gente encontra Os amigos A gente vai ficando Por aqui, turma Vou parar ali Pra gente despedir Deixa eu parar ali, pessoal Vou parar aqui, ó É isso aí Parando Faísca Desligando a moto É isso aí, ó Ó que moto bonita Pessoal Eu passo um paninho Ela já fica assim, ó Tudo estiloso, ó Um paninho que eu passo Ela não suja, pessoal Essa moto é autolimpante, tá? Você não sabe? Essa moto é autolimpante É isso aí, galerinha O videozinho já tá ficando grande Vamos ficando por aqui, turma Até o próximo vídeo Fui! Fechou!